Olá, muito boa tarde! Você vai conferir hoje aqui no TVA Esportes deste sábado, seleção brasileira estreia contra o Panamá na Copa do Mundo de Futebol. Com seis gaúchos na equipe, Brasil enfrenta Chile no seu primeiro desafio no Mundial de Punho a Bol. Mata-mata da segunda onda gaúcha começa amanhã à tarde com quatro partidas. E mais, os destaques da agenda esportiva. TVA Esportes está começando. Boa tarde, muito bem! Hoje nós vamos começar o programa em clima de Copa do Mundo de Futebol Feminino. A bola já está rolando em estádios da Austrália e da Nova Zelândia. Desde a quinta-feira, a seleção brasileira estreia bem cedinho na manhã de segunda-feira contra o Panamá. A jornada das meninas brasileiras em busca de um título inédito para o país começa às oito horas da manhã, hora de Brasília, no estádio Hyde Marsh, que fica em Adelaide, na Austrália. O jogo é válido pelo Grupo F, que também tem França e Jamaica. Depois das panamenhas, o Brasil pega a forte seleção francesa no dia 29 às sete horas da manhã em Brisbane. E, fechando a fase de grupos, encara as jamaicanas no dia 2 de agosto, novamente às sete horas da manhã em Melbourne. As duas primeiras colocadas de cada chave passam para as oitavas de final. A partir daí, os duelos serão sempre eliminatórios, até a grande final marcada para o dia 20 de agosto no Estádio Olímpico de Sydney. Para a partida de estreia, a técnica brasileira, a sueca Pia Sundhraj, deve escalar entre as titulares a sua principal jogadora, a atacante Marta. Eleita seis vezes a melhor do mundo, a número 10 do Screte Feminino, tem sido preservada de atividades mais fortes desde que a seleção chegou à Austrália no início de junho. Aos 37 anos, a craque brasileira vai disputar o seu sexto mundial, e o objetivo da comissão técnica é que ela esteja 100% nos momentos decisivos da competição. Já a experiente zagueira, Mônica, a única gaúcha entre as 23 convocadas, deve ficar no banco de reservas. Esta é a primeira Copa do Mundo feminina com 32 seleções, sendo também a primeira organizada em conjunto por dois países. A competição também está fazendo a sua estreia no Hemisfério Sul, no caso, em dois países da Oceania. Com certeza, vale a pena acordar cedo aí para torcer, e muito, pelo sucesso das meninas canarinhas. Bom, vamos continuar falando de futebol aqui no programa, com quatro jogos. Começa amanhã à tarde a fase de mata-mata da divisão de acesso à popular Segundona. Eram 16 times no início, agora sobraram oito, que continuam a sonhar com o acesso para a elite do Campeonato Gaúcho em 2024. A última rodada da fase classificatória da Segundona, disputada na tarde de domingo, garantiu mais quatro equipes na etapa de mata-matas. No grupo A, que já tinha Monsoon e Brasil de Farroupilha classificados antecipadamente, as duas vagas disponíveis ficaram com o União Frederiquense e o Passo Fundo, que venceram em confrontos diretos o Gaúcho e o Glória, respectivamente. Nesta chave, o Tupi, de Criciumau, foi o despromovido para a terceira divisão. No grupo B, Pelotas e Lajadense também comemoraram a classificação na última rodada. O time da Zona Sul levou a melhor sobre o líder e, já classificado, Santa Cruz. 1 a 0 foi o placar na Boca do Lobo. Já o Alve Azul se garantiu na próxima fase com um empate por 1 a 1 na visita ao Grêmio Bagé. Nesta chave, caiu o Guarani de Venançoares. Vamos ver, então, como ficou o quadro de confrontos das quartas de final da Série A2, que é o nome oficial da competição. Nos jogos de ida, o Pelotas encara em casa o Monsum, time com melhor campanha na fase de classificação. A Lajadense pega na Arena Alve Azul o Brasil de Farroupilha. O Passo Fundo mede forças com o Santa Cruz no Vermelhão da Serra. E o União recebe o Guarani de Bagé em Frederico Westphalen. Uma equipe aqui de Porto Alegre vai representar o Brasil nas finais do chamado 4 em quadra, considerado o Mundial de Futebol de Rua. E nós conversamos com dois atletas dos Guris FC. Essa etapa classificou aí para o Mundial, vocês estão com aqui o troféu, né? Vamos dizer assim, né? Só para a gente ter uma ideia. É, a gente não ganha troféu, né? Mas o troféu, ele fica em forma de cheque. Cheque. A passagem. A passagem, né? Para ir disputar o Mundial lá na Alemanha, dessa vez em Leipzig. Legal. Bom, conta para a gente um pouquinho da história de vocês aí. Como é que foi esse contato com esse estilo, né? O 4x4. Vocês já jogavam futebol de rua. Como é que começou essa história para vocês? E como é que foi essa trajetória também de campeão para vocês? Primeiro, a gente vem jogando já as edições passadas, o torneio da Red Bull. A Red Bull fazia anteriormente de outra forma, com outro nome o torneio. Mas, a partir desse ano, de 2023, eles colocaram como Red Bull 4 em quadra. Mas a dinâmica sempre foi a mesma. Seletivas em estaduais. Aí teve lá em Recife, em São Paulo, BH. Agora aqui no Rio Grande do Sul, em algumas edições teve aqui, teve edições que não teve. E aí o campeão acaba se credenciando para jogar o nacional contra os demais campeões estaduais. E aí, conforme o vencedor, representa o Brasil no Mundial, aonde for acontecer. Mas sempre nessa dinâmica do futebol de rua, com regras adaptadas e uma goleirinha pequena, o gol caixote, que a gente chama. Legal. Redan, pode falar para a gente aí qual é a característica do jogo. Até para vocês serem campeões, qual é a estratégia? Claro, não vamos revelar tudo. Mas, que estratégias que são utilizadas, qual é o ponto mais forte para justamente ser, no caso, vocês foram campeões. Qual é a característica justamente do jogo que vocês realizam e para poder ser campeão? Então, a nossa característica em si é de muita marcação. Sabemos que temos muita qualidade com a bola para jogar, claro. Só que só qualidade com a bola não ganha campeonato. Tem que ter vontade. E o que a gente usa bastante, revelando um pouquinho aí, a gente aproveita que tem a tabela. Tem a tabela da goleira. E como eu sou o pivô, eu sempre tenho que estar atento. Porque a gente tem uma jogada que a gente chuta a bola em direção à tabela. E eu já tento pegar o rebote. Como a bola vai parar perto, mais ou menos, do gol, eu tento fazer o gol de rebote. Tanto no primeiro jogo da fase de grupo lá do Nacional, aconteceu dessa maneira. Consegui pegar o rebote e fazer o gol da vitória. E na final também teve um gol que a gente conseguiu, não foi mais ou menos assim com a tabela. Mas eu puxei dois jogadores na marcação, como eles estavam me marcando em dupla. E um jogador no meu time ficou sozinho. E aí eu puxei a marcação e ele ficou sozinho e ele cabeçou direto com a goleira livre. Então, essa é a nossa estratégia. Muitas equipes não usam essa tabela. E a gente consegue adaptar certamente para o nosso estilo de jogo. Legal. Bom, são quatro por quatro. No total, são vocês dois aqui. São mais quantos jogadores em reservas? Como o pessoal tem só uma ideia? São quatro jogando e um no banco. Você tem direito a ter um reserva. As trocas são ilimitadas. Pode trocar a qualquer momento. Sai, volta. Pode trocar sem autorização do árbitro. E no último minuto, é importante dizer até aqui na regra, no primeiro minuto o gol vale dobrado. E no último minuto o gol também vale dobrado. Só que no último minuto, o minuto é cronometrado. Se a bola sai, ele pausa e volta quando a bola estiver em campo de novo. E não pode trocar no último minuto. Nos primeiros noves, pode trocar à vontade, sai e volta. Mas no último minuto, quem está em quadra vai jogar até o final. Bacana. Bom, foi necessário muita adaptação para um jogo como esse? Como você fizesse aí um pouquinho dessa avaliação? Como é que vocês se adaptaram justamente ao 4x4? Vocês jogam juntos há muito tempo ou não? Eu e o Rafa, particularmente, a gente começou a jogar mais junto mesmo esse ano. Os guris de São Paulo já jogaram o Mundial ano passado no Catar. E o Marcelinho, nosso amigo que mora em Camboriú, também já jogou com o Rafa. Tinha mais ou menos uma... a gente jogava junto. Mas, em questão de adaptação, foi até em São Paulo, foi mais difícil por conta de ser grama natural. Aqui em Porto Alegre foi nas quadras do gasômetro. Então, era uma quadra de concreto. O jogo era totalmente diferente do que chegando lá em São Paulo. Mas, botamos a cabeça ali, conseguimos nos adaptar certinho e, graças a Deus, deu tudo certo. Bom, agora, essa viagem para a Alemanha. Vocês, como é que vai ser agora essas etapas? Vocês vão ter treinos? Como é que vocês imaginam justamente como que será na Europa? Qual é o estilo justamente dos outros adversários? O que vocês estão esperando? E até mesmo essa caminhada até a Alemanha. A questão do treinamento, o Renan está estudando Educação Física, então ele está ativo, está sempre treinando, é professor. Então, eu treino também três, quatro vezes por semana, sempre que dá. O Marcelo, lá em Balneário Camboriú, a mesma coisa. A gente, cada um no seu canto... Vocês se juntam em algum momento antes da viagem para a Alemanha? A gente se junta pré-viagem, vamos dizer assim. Vamos viajar no sábado, a gente se junta na quinta, sexta, reúne, conversa, enfim. Mas, por essa coisa de dois morarem em São Paulo, um morar em Balneário Camboriú e eu morar aqui em Porto Alegre, a gente tem que fazer cada um por si, para quando juntar todo mundo estiver bem fisicamente, para as coisas acontecerem. Porque o futebol todos têm, o que a gente vai precisar é procurar se preparar bem fisicamente para estar forte lá no Mundial. Você chega um pouquinho antes para poder justamente ter uma ideia do campo? Você chega um pouquinho antes, não? No Mundial a gente vai dia 2 de agosto agora, dia 2 de agosto. E o torneio deve acontecer entre o dia 4 e 5, que são dois dias de torneio. O primeiro dia normalmente acontece o sorteio da fase de grupos, tem uma confraternização, um jantar, e aí acontece o sorteio. Então, o primeiro dia é mais para descanso, para reunir todas as delegações, porque tem gente que vem de muito longe, tem gente que vai mais perto. E aí é assim, no segundo dia de viagem, aí sim começa o torneio de verdade. Qual é o time mais forte? Os guris. Ah, tá certo. Então, mas vamos assim, um adversário que torna mais cuidado aí, vamos... Cara, a gente não conhece muito as equipes que vão representar os outros países, mas pode ter certeza que o Brasil vai estar muito bem representado. Show de bola. E o Rio Grande do Sul é o Brasil. Show de bola. Rafael Castro e Renan Dávila, parabéns mais uma vez, boa viagem para vocês, boa sorte. Muito obrigado. Valeu. Destaque agora para o futsal, hoje à tarde, a partir das quatro e meia, tem clássico na Liga Nacional. Terceiro colocado na tabela, o Atlântico recebe em Erechim a equipe do Magnus de São Paulo, líder da competição. E neste sábado, a bola vai rolar também pelo estadual da Série Ouro de Futsal. Quatro jogos movimentam a competição. Em partida adiada da sétima rodada, a ABF de São Lourenço do Sul joga contra o vice-líder BGF de Bento Gonçalves. Pela oitava rodada, mais três partidas. Em Santa Maria, a UFSM Futsal recebe a ser triunfo a partir das oito da noite. Em Carazinho, Iesco Cerceza medirá forças com União Independente. E o Paulista de Pelotas vai até Cachoeira do Sul enfrentar o São José. Pela Liga Gaúcha de Futsal, sete partidas. A CBF versus a LAF, a PFF contra a AMF de Marau, Horizontina pega o Lagoa, a Age enfrenta o Santa Rosa, o Uruguaianense joga contra o Cerca, o Atlântico pega a AVF e em Frederico Westphalen, os dois guaranis da competição se enfrentam. Vamos agora para um rápido intervalo, mas já voltamos com mais TV Esportes. Estamos de volta com o TV Esportes e agora a gente fala sobre a Liga Nacional de Basquete, dias decisivos para a União Corinthians, que tem até o dia 25 como prazo para confirmar presença na competição. É no escritório da própria empresa que o diretor de basquete do União Corinthians, Diego Puntel, trabalha contra o tempo para tentar manter o clube na principal competição de basquete do país, o NBB. Nós não conseguimos ainda estar com todos os contratos prontos, não conseguimos fazer toda a captação do recurso ainda e nós vamos usar o benefício que foi concedido para algumas equipes na temporada passada e vamos pedir uma prorrogação de prazo de mais alguns dias para dar mais esse andamento e aguardar alguns retornos que ainda são possíveis para fechar essa conta. Para disputar mais um NBB, o clube precisa enviar as comprovações de patrocínio à Liga Nacional de Basquete. O valor mínimo exigido é aproximadamente 2 milhões de reais. E para obter isso, o diretor do clube trabalha em diversas frentes. Trabalha muito em cima das empresas da região, porque são as empresas que estão mais perto do projeto, que têm essa vivência e acompanham a grande emoção e essa movimentação que acontece na região e acredito que são beneficiadas também por esse projeto, economicamente e social também. Mas a gente está com contato espalhado pelo Brasil. Temos bastante retornos ainda fora de Santa Cruz do Sul, aguardando essa confirmação do apoio ou não para a próxima temporada. Além da dificuldade em conseguir patrocínios para manter o projeto, a diretoria do União Corinthians precisou lidar com uma outra situação que também gerou incerteza. É que a Confederação Brasileira de Basquete retirou a chancela da Liga Nacional de Basquete para organizar a principal competição do país. Mesmo assim, os clubes garantem que a 16ª edição do NBB vai começar em outubro. E desta vez, com 20 equipes, 3 a mais do que na temporada passada. E com a União Corinthians, entre os grandes do país. A Liga Nacional vai se transformar em uma liga independente. Já está confirmado isso, inclusive. Hoje, as maiores competições no mundo são ligas independentes, como Euroleague, NBA, o próprio NBA. Então, o processo é esse. As equipes já estão confirmadas que vão aderir a essa nova fase dentro da Liga Nacional. E a competição deve ser muito forte novamente e crescer cada vez mais. De acordo com o diretor de basquete, o prazo final para o envio das garantias financeiras deve ser dia 25 deste mês. Agora, é esperar e torcer para que a terra do basquete mantenha o seu representante no NBB. Nesta semana, conversamos com o velejador Samuel Alberst. Ao lado de Gabriela Nicolino, ele se prepara para o Campeonato Mundial da classe NACRA 17, marcado para a Holanda no próximo mês. Confere aí o nosso papo com ele. É um semestre recheado, um semestre que é pré-olímpico, 2024, né? Está logo ali, Paris está logo ali e é preciso muito treino e muita competição. Como é que vai ser todo esse semestre aí, 2023? Bom dia mais uma vez. Bom dia. Realmente vai ser um semestre bastante agitado. A gente tem algumas competições na classe Oceano e também na classe Olímpica, NACRA 17. A gente está chegando na reta final aí da seletiva Olímpica. E, além de tudo isso, a gente tem ido ao Pan-Americano no final do ano, em novembro, cuja preparação está andando em paralelo com todos esses objetivos. Muito bem. Bom, antes mesmo ainda dessa competição da Holanda, tem essa em Ilha Bela, né? Eu queria que tu falasse aí qual é a expectativa para a Ilha Bela, o que vocês estão esperando. É um encontro, claro, de velejadores, se encontra muitos amigos e tudo mais, mas tem competição. Eu queria que tu falasse um pouquinho justamente para nós qual é a expectativa, o que vai se esperar aí em Ilha Bela. Eu acho que a gente... Bom, Ilha Bela é o maior evento da... Pode continuar. Alô? Ilha Bela é o maior evento da vela oceânica brasileira, onde a gente encontra os melhores barcos do Brasil, um grande número de amigos que a gente, às vezes, fica muito tempo sem ver, é uma grande festa. E também é um evento de grande nível técnico. Nós, com o Crioula 52, representamos o Veleiro do Sul, somos os atuais campeões e vamos lá defender esse título e nos preparamos bastante para isso. Muito bem. Bom, a Ilha Bela teve o Veleiro Crioula, que defendeu esse título da Orc, que é o considerado mais importante da vela oceânica, não é, Samuel? Isso. A classe Orc é a Fórmula 1 da vela de oceano, onde os barcos de diferentes tamanhos possuem um handicap e, após a sua chegada, um programa de computador calcula o tempo devido de cada barco e a gente tem os resultados da regata. Nosso barco é um barco muito competitivo, um barco super moderno, um barco rápido e, geralmente, a gente chega na frente, no tempo real, nas provas e tem grandes chances aí de vencer algumas regatas e ter um bom resultado no campeonato. Vocês foram recordistas na prova de abertura, né, na última edição, não? Pretendem bater esse recorde? Como é que está esse trabalho? Não? A primeira regata do campeonato é uma regata muito tradicional, que é Alcatraz, por Boreste, é uma ilha nas proximidades de Ilha Bela. Essa regata tem um percurso aproximado de 120, 130 quilômetros, é uma regata considerada longa dentro da semana de Vela de Ilha Bela e a gente já teve o recorde, temos o atual recorde com o barco antigo, o Crioula, que era um Soto 40, um 40 pés e agora a gente tem um barco de 52 pés, teoricamente um barco mais rápido e que nos permite ter chances de bater esse recorde. Vai depender muito das condições, a gente precisa ter condições favoráveis para atingir essa marca, mas é um desafio maior aí no contexto e a gente gosta de desafios e a gente quer tentar ganhar tudo que está em jogo, então essa é mais uma das coisas que a gente quer conquistar na semana de Vela. Bom, sobre o Mundial de Holanda, qual é a expectativa também para esse Mundial em agosto, no próximo mês, em Haia, na Holanda, o que dá para esperar desse campeonato, também a questão, como é a pontuação também para a questão de 2024 nas Olimpíadas ali em Paris, como é que está essa questão também, justamente com a Gabriela também, Nicolino, como é que também está esse ritmo de treinos com ela? Pois então, a gente vem fazendo alguns períodos de treinamento no Rio de Janeiro, nesses meses aí de maio, junho e julho, onde eu me juntava a Gabriela e a gente treinou no mar e em umas condições que a gente acreditava ser similares às que a gente vai encontrar na Holanda. A gente fez uma temporada com uma preparação caseira, a gente não esteve participando muito dos eventos internacionais e do circuito mundial, então a gente tem uma grande expectativa para ver como que a gente vai estar em relação aos nossos adversários. Esse campeonato mundial, ele abre a possibilidade dos países se classificarem para os Jogos Olímpicos, é a primeira qualifar, digamos assim, a gente vai ter 11 vagas em disputa, então tem 11 países que vão garantir sua vaga para os Jogos Olímpicos, dentre os quais o Brasil vai estar sendo representado por mim e pela outra dupla brasileira, o João Bulhões e a Marina Ar e a Gabriela, que valeu já comigo. Então a gente vai estar representando o Brasil e eu acho que o primeiro objetivo da equipe seria classificar o país, né, dentro desses 11 primeiros países. Os países repetidos que estão à frente, obviamente, não contam, então a gente acredita que tendo uma colocação até o 15º, 16º lugar nesse campeonato mundial, a gente classificaria o país. No ciclo passado, nós classificamos o Brasil no Mundial da Dinamarca, quando nós tivemos na quinta colocação e a gente espera nesse campeonato também conseguir classificar o Brasil. Posterior, a gente tem uma outra meta que a gente tem que bater, que seria entre os 18 primeiros, isso é um índice da própria confederação, a confederação não enviará duplas na vela que não estiverem entre as 18 melhores do mundo. E posteriormente, o outro critério é ser a melhor dupla brasileira, né. E caso se obtenha parcialmente esses objetivos, existirá uma nova oportunidade em março de 2024, no Troféu Princesa Sofia em Palmas de Mallorca. Seria a última porta de entrada, digamos assim. Muito bem. Samuel, olha, eu quero agradecer muito a tua gentileza conosco aqui mais uma vez nos atendendo, conversando sobre vela e também sobre esse trabalho que tu realizas aí também com a Gabriela Nicolino. E muita sorte, muito sucesso para vocês e com certeza a gente vai estar falando o nome de vocês no Paris 2024, Olimpíadas, Pan-Americano e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, boa sorte. A seleção brasileira masculina de punho-bol estreia hoje à tarde no Campeonato Mundial da modalidade, que segue até o dia 29 em Mannheim, na Alemanha. Seis atletas aqui do estado estão na equipe. Foram chamados quatro jogadores da Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo e dois da Sojipa de Porto Alegre. O primeiro jogo dos brasileiros vai ser contra a seleção chilena. No domingo, hora de encarar a Áustria, uma das favoritas ao título. A competição vai até o próximo sábado, dia 29. Participam 16 seleções de todos os continentes. O Campeonato Mundial de Seleção ocorre de quatro em quatro anos e é organizado pela Federação Internacional de Punho-Bol desde 1968. Na última edição, realizada na Suíça em 2019, a Alemanha saiu vencedora, com a Áustria em segundo e o Brasil em terceiro. A Alemanha é o berço da modalidade e também a maior vencedora, com 12 títulos mundiais. Fechando o programa, vamos conferir os destaques da Agenda Esportiva da Semana. De hoje até domingo, em Pelotas, está sendo disputado o 45º Estadual Individual Adulto de Futebol de Mesa do tipo Cavado. 96 atletas, divididos em 24 grupos de diversas regiões do estado, se enfrentam em busca do título. As partidas estão ocorrendo no Círculo Operário Pelotense, em Pelotas. Na edição de 2022, Felipe Souza, da Associação de Futebol de Mesa de Porto Alegre, a FUMEPA, foi o campeão. O evento é uma promoção da Federação Gaúcha de Futebol de Mesa. Acontece amanhã o primeiro treino de Rugby 15M19 de 2023 da Seleção Gaúcha Feminina. A atividade ocorrerá na Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas a partir das 9 horas da manhã. As inscrições se encerraram no dia 20 de julho. O treino é aberto e tem como objetivo a busca de novas atletas para a formação da Seleção de Base de Rugby 15 Feminino do Estado. E começa na próxima segunda-feira, dia 24, o primeiro torneio de tênis da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A competição é destinada para praticantes da modalidade nas categorias feminino e masculino. O torneio ocorrerá até o dia 28 de julho nas quadras de tênis do Clube Grêmio Náutico União. Haverá premiação para as três primeiras colocações nas duas categorias. E o TV Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana sempre ao meio-dia. Bom sábado e domingo. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.